Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus, e neste vídeo eu quero responder uma pergunta de forma muito objetiva, fissura anal, quando operar? Antes de tudo eu gostaria de convidar você que não nos segue ainda no Instagram, é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos, e obviamente se você não faz parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, clica no que diz em inscrever-se, e você pode ativar também o sininho que vai aparecer do lado, que você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas. E o último pedido, se você puder fazer agora para não esquecer, dê um like, curta esse nosso vídeo, é algo que para você não custa absolutamente nada, mas para o nosso canal é muito importante. O YouTube entende que esse nosso vídeo é relevante e acaba encaminhando para muitas outras pessoas, nós acabamos beneficiando muitas pessoas no Brasil e no mundo, por causa da tua curtida e do teu compartilhamento. Se você clicar em compartilhar, você pode enviar para o grupo de WhatsApp, você tem toda a liberdade de poder publicar esse vídeo para outras pessoas assistirem e beneficiar amigos, familiares e muitas vezes pessoas que você nem conhece. Muito bem, primeiro de tudo, eu não estou aqui para falar sobre a fissura anal em si. Se você quiser ouvir um vídeo sobre fissura anal, você digita assim no YouTube aqui, fissura anal, doutor Fernando Lemos. Aí vai aparecer um vídeo que eu explico todos os detalhes da fissura anal, quais os sintomas, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é o tratamento, se tem como fazer um tratamento que não seja cirúrgico. Nesse vídeo eu quero responder uma coisa que está me intrigando. Qual o momento de operar? Vocês logo vão entender por que eu estou fazendo esse vídeo. Eu estou com muita vontade de fazer esse vídeo porque eu tenho visto muitas complicações por causa desta falta de orientação. Apenas para dar uma introdução, fissura anal é como se fosse um corte. Um machucado no canal anal, nós chamamos de anoderma, fica aberto e fica exposto o nervo. Aí dói muito, na hora de defecar dói muito, em algumas pessoas sangra, outras pessoas não sangra tanto, mas é uma dor muito chata. Outros casos a pessoa é relata como uma ardência cada vez que defeca, às vezes permanece com 20 minutos, às vezes fica duas horas com essa ardência desconforto e é algo extremamente comum no consultório. tão comum quanto doença hemorroidária, que é as hemorroides, ok? Nós sabemos que tem a fissura aguda, que é aquela fissura inicial e a fissura quando cronifica. Aí sempre se diz assim, quando a fissura vira crônica tem que operar, mas também não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar de uma coisa mais objetiva, mais fácil de entendimento para vocês que são pessoas lindas, que não são médicos, mesmo nós tendo muitos médicos que nos acompanham aqui, é um prazer tê-los, mas o objetivo principal do planeta intestino é falar para pessoas leicas. A fissura crônica, para quando falar para médicos, tem que ter uma tríade, que é a ulceração, que é o cortezinho, dentro tem a informação de uma papila, que nós chamamos de papila hipertrófica e na parte externa chama-se clicoma sentinela, é a tríade. Eu sei que você faz pergunta de prova para alunos, a graduação da coloproctologia, ok? Mas também não é isso que eu quero falar. O que está me intrigando é o seguinte, tem muitas pessoas no Brasil e do mundo todo que estão entrando em contato comigo, que estão demorando muito para operar a sua fissura. Não por culpa delas. Eu digo 80% por orientação de médicos não especialistas, que estão orientando de forma errada, e 20% é pelo medo de operar. Ah, doutor, eu tenho medo de perder fezes, eu tenho medo da cirurgia, eu tenho medo do pós-operatório. O que eu quero te dizer é o seguinte, primeiro de tudo, se não cicatrizou a tua fissura anal, esse teu cortezinho mandonero, dentro de um prazo de 30, no máximo 60 dias, com gel, com pomada, independente se você está usando proctil, usando isoforbida, usando diltiazem, usando sildenafil, que agora alguns locais do mundo estão usando esse creme, independente do que você estiver usando. Ah, estou fazendo banho de assento, estou usando remédio para amolecer as fezes, estou usando relaxante da musculatura, não cicatrizou dentro de um prazo de 45, 60 dias, não vai cicatrizar. Essa é a história que estão entrando em contato comigo. Ah, doutor, estou usando uma pomadinha faz seis meses, faz um ano, estou vendo que isso vai cicatrizar. Não vai cicatrizar. Ali vai começar as complicações da fissura anal por você não operar. Quais são as mais comuns? Primeiro, estreitamento, estenose da região reto anal. Vai fechando a musculatura. Às vezes não passa a pontinha do dedo, porque o esfíncter do reto, para tentar se defender, se aperta. É por causa da dor. É a defesa que o organismo tem, mesmo não sendo uma defesa eficaz, é o que ele acaba contraindo demais e essa contração inibe que chegue uma circulação adequada, aí que não vai cicatrizar mesmo. Só que aí a pessoa vai estar com uma fissura anal, com uma laceração e com a estenose, um estreitamento de reto. Aí tem que muitas vezes fazer uma plástica no reto para corrigir esse estreitamento, porque deixou muito tempo sem operar. Outro detalhe, muitas pessoas acabam causando uma infecção secundária na fissura, na laceração. Deixa eu te explicar o que é. Não esquece que é um corte, uma laceração, que tem contato direto com as fezes. Às vezes, muito tempo, esse contato ali com a contaminação começa a infectar, juntar bactérias naquele leito e muitas vezes acaba por fistulizar, criar uma fístula dentro de uma fissura anal. Foi o que nós operamos hoje. Fomos mexer, tinha um orifício dentro do reto, comunicando com uma parte de estela, como se fosse uma ponte da parte de fora, que é uma fístula, por causa de uma infecção secundária. Esse paciente que nós operamos hoje estava com o início de uma sepsis perineal, que é uma infecção muito grande na região do reto e pele perianal, por causa de não operar a fissura anal. Muito tempo demorando para resolver isso aí. Outros pacientes, mas eu não estou operando porque eu li que eu posso ficar com um certo grau de incontinência fecal perdendo fezes pessoal. Isso é extremamente incomum nas mãos de um especialista. com um material mais novo, mais moderno, e mesmo que tivesse algum risco, é muito melhor do que você ter uma estenose anal, ter uma sepsis perineal que pode levar a uma infecção gigantesca, até mesmo extensão maior do que a região pele anal, canal anal, aí é incomodação para o resto da vida. Nós tínhamos um paciente, no ano passado, que teve uma sepsis perineal, que é uma infecção generalizada e tivemos que fazer uma comostomia, uma bolsinha, para esperar a cicatrização, para poder operar tudo por causa de uma fissura anal que não foi corrigida no momento correto. Eu preciso que vocês me ajudem a compartilhar esse vídeo. Tem que chegar nos locais mais longíquos do mundo para poder salvar pessoas. Outra coisa que eu não disse, na parte bem de baixo, aqui da descrição do vídeo, tem um link do nosso grupo do Telegram, que é um grupo exclusivo, é um grupo gratuito, chamado Dr. Fernando Lemos, que eu trago informações do dia a dia dos meus pacientes, de alguns medicamentos, de alguns efeitos colaterais, de cirurgias. Se você quiser fazer parte, clica ali. Mas o importante é no Instagram, que nós também trazemos algumas coisas exclusivas lá, dr.fernandolemos. Eu te espero lá. Lembrando que a fissura anal não se cura quando ela está crônica, quando passou aquela parte aguda. Ok? Eu conto com você, dê o teu like, curta esse vídeo e compartilhe. Preciso de você. E até um próximo vídeo.